Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. A O Vivo volta do Botafogo à Sul-Americana contra Grêmio, Forte Futebol e as últimas notícias quarta-feira movimentada no Botafogo. O clube soube chegar à final da Copa Sul-Americana, fechou contrato com os mesmos investidores da Liga Forte Futebol e antecipou reforços importantes para o jogo contra o Grêmio, em Porto Alegre. Tiquinho Soares segue modesto no Botafogo. Estou feliz por marcar meus gols.